Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser uma partida insana que a gente jogou no PUBG Mobile, só que esse aqui é um quadro novo. Eu estou perguntando aqui pra vocês o que vocês acham desse quadro, se vocês querem participar, o que vocês acham disso? Enfim, o quadro se chama Bronze ao Diamante. Eu criei uma conta nova aí com essa conta nova, eu vou jogar só com vocês e vou tentar chegar no diamante até com ela. Vai ter muita risada, vai ter muito problema, eu vou me estressar muito porque alguns não tem a noção de jogo ou eu vou fazer alguma cagada na hora. Mas isso aí, eu quero saber de vocês, se vocês gostam, se vocês gostariam de participar dessa série ou não. E tamo junto. Ah, Aruan, mas como é que faz pra participar? Dá o link aqui embaixo, quando eu faço live, aonde eu faço live, como vocês fazem pra fazer, pra ver. E aí vocês podem até participar dessa live, beleza? Então, uma partidinha aí com alguns de vocês aí tentando ganhar no mapa Erangel. Vamos ver como é que eu fui, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui. Ó, o que que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui no jogo 2. Eu vou mostrar aqui, tá ligado? Aqui o local team, vocês vão vir aqui e aí vocês vão dar em Join Team. E aí vocês vão colocar o título, os números que eu tô colocando ali, beleza? Então vamos lá, ó. Criei, tá aqui ó, deixa eu mudar. 17-0-0-0-4-6-3, beleza? E aí vocês vão colocar lá no Join Team esses números e a gente vai jogar. O que é isso, ô Thiago? Pedro Buller, Lohan. O Lohan não tem os mapas. O que acontece? Essa aqui é uma conta secundária, cara. Nossa senhora, eu tô passando raiva com ela. Eu não consigo ganhar. Ó, deixa eu ensinar vocês de novo. Tipo assim, muita gente já sabia e só eu que não sabia. O que acontece? Tu marca a posição. Aí lá em cima, tá vendo? Lá em cima tem o negócio amarelo que é a tua marcação. Quando ela tiver em 750, 700 por aí, tu pega e cai. Só que tu vai cair, por exemplo, tu vai cair olhando pra um lado nada a ver, tá ligado? Olhando reto. E aí depois você coloca, tipo assim, você coloca o boneco tudo pra baixo e tudo na diagonal. E ele vai cair certinho. Fica vendo, vambora. Fica vendo essa caída. Olha só, você tá vendo lá no minimapa o jeito que eu tô indo? Parece que eu tô indo caranguejo, né? Mas fica vendo. Fica vendo. Acho que a gente deve ter caído primeiro que uns caras aí, ó. Surreal, né? Pelo menos eu achei essa caída surreal, mano. Nossa, eu lembro que aqui eu dei uma outplay aqui nos caras, hein, mano. Ih, o Lucas Chave foi eliminado. Nossa senhora, mano. Tô só no olho. Ó, conjuntivite braba. Mas eu vou te falar que hoje não tá um bom dia pra eu jogar não, hein, senhores. Brother ali dando 4x, não tem problema. Só preciso de uma R. Se eu não conseguir uma R, vai ficar difícil. O que você quer, brother? O que foi? Não, 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 não. Não precisa não. Você é louco? Vamos jogar na... Vamos jogar na moral. Relaxa. Rapaz. Vamos lá pra treta? Vamos lá, então. Ah. Esse cara dando tiro aí de AK. Tira as costas mesmo? Boa. Agora você avisou todo mundo que a gente tá aqui. Peraí, senhores. Tentando achar umas pessoas aqui. Eu não vou porque eu tenho... Eu tenho uma 4x aqui. Isso aqui é muito importante pra mim, velho. Então vamos invadir. Os caras não querem vir. Não vieram pra cá, porque tem penkiller aqui ainda. Caraca, eu tô literalmente muito lesado, velho. Cadê esse cara? O cara sumiu. Beleza. Pra onde a gente tá? Legal. Tá. Vambora. É um brother aqui na frente, ó. Que isso? Não morre, não. Boa. Vambora. Às vezes trava esse negócio aqui. Eu não entendo, mano. Que isso, meu parceiro? Que isso, meu parça? Que que você fez, brother? Caraca, mano. Ficou loucão, velho. Vambora. Viu? Três ali ficou longe, hein, mano? Cara, eu sou tão apaixonado por esse jogo, velho. Ai. Eu queria tanto que não tivesse bot, mano. Mas, pô. Olha isso, mano. O tamanho da safe pra ter 26 só pessoas, velho. Queria tanto que não tivesse bot, mano. Por que não joga o PUBG da Steam? Porque aqui é a única maneira de, tipo assim, eu jogar junto com vocês, ó. Todas essas três pessoas, no caso duas, né? O Lucas morreu. Eu tô jogando com vocês. O da Steam, cara, eu consigo jogar, mas não é pro mundo que tem, tá ligado? Também eu acho legal. Depois, futuramente, eu vou jogar o PUBG Mobile, só que... Não, no notebook, não. No iPad. Tudo fechado. Ninguém passou por aqui. Opa. Nossa, eu odeio essa visão aqui noturna, mano. Vocês vieram de bug? E aí, caralho. O Pedro levou um noc ali, mano. Da onde? Da onde ele levou esse noc? Tem que ser lá de cima. Pera aí. Aí, caralho. Pera aqui. Boa. É só esse que caiu direto? Acho que sim. Ele tava de AUG, se eu não me engano, nessa arminha aí, hein? Se eu não for querer, eu quero. Não, não tava, não. Ah, era SMG, só que com... Porra, coitado do brotherzinho aqui, mano. Que pena. Aranha, como é fácil pra jogar com você? Mano, é fácil, fácil, velho. É só você... É só você ficar de olho aí no... Onde que o Pedro morreu? O Pedro morreu aqui, ó. Ficar de olho no código, que aí eu vou mandar... Pera aí, irmão. Pera aí, que tinha bastante coisa aqui pra pegar. Tá muito longe? Tá. Ai, vambora então. Brother ali de... Hum, eles podem estar aqui. E eu falo isso bem sério. Eles podem muito estar aqui. Não, não tem ninguém aqui. Se tem kit e os caras não foram em cima do kit, a questão é que tem um drop ali, mano. Eu queria ir lá. Deixa eu ir lá naquele drop. Levar a bala não é volta. Tá, tira atrás. Filha da mãe. Tá, esses caras devem estar lá no... Deve estar por aqui, por aqui. Que isso? O cara é em cima da casa, mano? Esse Thiago aí sabe das peripécias, hein, mano? Um X4 vai ser louco agora. Tá, fala pra mim. Qual que é o proceder aqui? Ah, tem gente ali? Ah, naquela casa ali? Puta, eu já morri ali, hein, mano? Nossa senhora. Olha isso aqui, irmão. Não cai, não. Eu ia já pro lado aqui. Eu vou chegar nessas casas aqui e vai dar tudo beleza. Vou pegar eles tudo na lateral, ó. Um caiu. Outro caiu. Boa, Thiagão. Tamo junto. E o melhor. Tamo safe. Caramba, só duas pessoas, hein, mano? Que vergonha, Aruan. Ah, vambora. Na leira eu vou rodar uns daqui, né? Pra que ruxar? Rapaz. Metendo louco mesmo, velho. Pô, eu agradeço por terem trazido a WM ali pro Thiagão, mano. O Thiagão deve tá feliz aí agora. Bom, o cara trouxe carro e trouxe... Roubou sua W? Não, deixa o cara, ué. Tá louco? Eu vou ganhar de mini e M16 mesmo? Tá, um acabou de morrer aqui. Que isso? Mano, o cara inteiro lagado. Pô, Thiagão, aí você matou os caras que eu queria saber onde os brothers dele estavam. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ih, meu Deus, boa. Que isso, mano? Eu acertei. Salva nós aqui, Thiagão. Tá, eu tenho um medkit. Levei um na cabeça. Meu capa ainda tá bom. Ah. De costinha o cara tava, mano. Que isso? Não morre, não? Hum. Ah, mano. Caramba! Foi quase, hein, senhores? Deitei três ali, mas o cara na finaleira tinha mais um ali, mano. Por que você não está com skin? Porque eu não tô nem com a minha... Com o meu jogo, velho. Que bosta, mano. Ah, depois eu entendi como é que... Ó, voltando aos poucos, ó. Tamo em segundo já...